Bom, e hoje nessa nossa série sobre franquias, nós vamos falar sobre um tema delicado, mas ao mesmo tempo muito importante, que é o que pode tirar uma franquia do franqueado. Antes de mais nada, é preciso entender, porém, que uma franquia é igual a uma concessão, que é dada pela empresa para que você possa vender um produto ou serviço de determinada marca. Normalmente, essa concessão, ela dura entre 3 e 10 anos. E no fim do prazo, vai ser justamente essa franqueadora quem vai decidir sobre a renovação ou não. Falando em renovação, há alguns aspectos que podem descredenciar esse franqueado. E é importante você saber se você já tem uma franquia ou se você pensa em começar uma. O ponto talvez mais importante é o comportamento do empresário durante esse contrato, durante a vigência dessa concessão. O comportamento do empresário em relação aos clientes que ele atende, mas também na lida, na relação com a empresa que oferece a franquia. Então, esse comportamento ruim, um comportamento ruim, pode levar, sim, ao descredenciamento. Além disso, o desempenho das vendas vai ser muito importante levado em consideração nesse momento. Contra os números, muitos dizem, não há argumentos. E as redes, as grandes redes de franquias, levam muito isso em consideração. Portanto, se você vendeu bem, se a sua franquia cresceu, não vai haver muito motivo para esse descredenciamento. Mas há outros dois aspectos que são levados em conta. Um deles é o estado de conservação mesmo do ambiente físico, onde a franquia está instalada, e também o respeito aos padrões definidos em contrato. Mas se você quer evitar problemas, há uma dica simples e fácil de ser seguida. Dedicação e comprometimento do empresário. Quanto maior for a sua dedicação, quanto maior for o seu comprometimento, mais difícil será o descredenciamento ao fim do contrato.